Gratidão, gratidão é a palavra de ordem e na oportunidade eu quero agradecer a todos aqueles que se manifestaram nas redes sociais, me trazendo uma palavra alusiva ao meu aniversário. 5.5 Ensina-me, Senhor, a contar os meus dias para que eu alcance um coração sábio. Assim diz o salmista, Salmo 90, 12 25 de agosto, dia do soldado, não poderia ser diferente 5 anos praticamente no Exército Brasileiro, 30 anos na Polícia Militar e nos últimos 13 anos alistado no Exército Celestial do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelas mensagens E ontem simplesmente findou um dos últimos dias que eu ainda tenho na minha jornada Tenho que agradecer muito a Deus, porque eu bem sei que tem uma proposta a ser cumprida, tem uma missão a ser cumprida O tempo está se esgotando, eu não tenho mais 55 pela frente E por isso eu tenho que agradecer a Deus, pela minha família Agradecer a Deus pelos meus irmãos da igreja Pela minha liderança Agradecer a Deus por todos os meus companheiros de trabalho Por todos aqueles que fazem parte da minha rede de relacionamento Por todos os meus familiares Por aqueles que de uma forma ou de outra Deus me usou para influenciar Para que hoje estivessem servindo também No Exército do Senhor E já te agradeço, Deus Por aqueles que o Senhor ainda vai enviar Muito obrigado, Jesus Muito obrigado por esses 55 anos E muito obrigado por ter me dado o privilégio de nascer no dia 25 de agosto Dia do soldado Eita, Jesus, muito obrigado Amém